Hoje nós vamos conhecer em torno de três palavras em Guarani e eu escrevi elas aqui, estou aqui com o meu caderno, então vou lendo ao longo do tempo vou escrevendo aqui no caderno, depois vai aparecer escrito aqui pra vocês, né? Apelomitama, tecumbayla porta, bem-vindo a mais este vídeo estou vendo que os nossos vídeos aqui no canal estão sendo bastante assistidos bastante pessoas comentando e isso nos deixa muito felizes Vamos lá, vamos começar pelas três palavras que eu trouxe hoje A primeira palavra é mbegwe, mbegwe, mbegwe A segunda palavra é prae, prae A terceira palavra é katu e desse katu nós vamos tirar katuete e também ikatu Para quem não sabe, a palavra mbegwe significa devagar, mbegwe, devagar Prae, rápido Katu é uma palavra que a gente usa para várias coisas em Guarani Por exemplo, katu eu posso no princípio da palavra ter como pode, pode ser, como pode-se Katu seria como isso, como poder, digamos, né? Quando eu falo katuete, com certeza, katuete já seria com certeza Katuete, com certeza Quando eu falo ikatu, já estou pedindo por favor, ou pode ser, né? Quando eu falo ikatu pico, eu estou falando pode ser Ou ikatu pico rediapo cheve Quando eu falo esta frase, eu estou falando Você pode fazer a mim por favor, pode me fazer por favor Estou pedindo um favor Repare que katu já se torna favor Vamos ver então mbegwe Quando eu falo mbegwe é devagar Olha só que vamos complementar com a palavra katu Mbegwe katu, devagarzinho Aí esse katu já entra como o diminutivo do begwe Mbegwe katumi, bem devagarzinho Reparem, mbegwe katu, bem devagar ou devagar, né? Mbegwe katumi, bem devagarzinho Aí no caso, mbegwe já se torna devagar Mas eu posso usar ele também para baixo Por exemplo, se eu for falar assim Fale baixo Falaria Mbegwe vena re nye em Mbegwe vena re nye em Fale baixo, né? Se eu fosse falar assim Mbegwe vena re mnha Mnha, eu vou escrever aqui também Mnha, para nós no Guarani paraguaio É empurrar Empurrar é mnha Mnha é empurrar Então se eu falar assim Mbegwe vena re mnha Mbegwe vena re mnha É empurrar mais devagar Aí no caso, estou falando devagar e não baixinho, né? Por exemplo Mbegwe vena re sapu kai Por exemplo, grite mais baixo, né? É até inusitado falar isso, né? Grite mais baixo Mas só para aprendizado Então, mbegwe vena re sapu kai Grite mais baixo, né? Mbegwe vena re mnha Ou seja, mbotá quer dizer bater, né? Então, mbegwe vena re mbotá Bate mais baixo, né? Ou bate mais devagar também Mbotá vem de bater Pode ser martelar Bater a marreta Bater o martelo, por exemplo, né? Uma palavra interessante de bônus Que eu vou deixar aqui é mbopu O que é mbopu? Mbopu é tocar, executar Se eu for falar Vou tocar um instrumento Eu falaria mbopu tapetei instrumento Reparem que o instrumento Vem do português ou do guaraní E se eu for falar Vou tocar violão Mboputa mbaracá Mbaracá também é violão Olha as palavras que vão entrando No que nós estamos falando, né? Vamos ver então Uma frase sobre katuetei Katuetei pode ser Arrata katuete rendape Arrata katuete rendape Quer dizer, irei com certeza Vê-lo ou até ele Ou encontrá-lo, né? Ou posso falar também Arrata katuetei Esse arrata Reparem que é do futuro Duvidoso Que nós temos a conjugação no guaraní Então fala assim Arrata katuetei Irei Talvez irei sim Com certeza, né? Talvez eu vá Com certeza Eu vá, né? É meio duvidoso Mas está dando certeza Que no futuro duvidoso Ele irá É meio Assim, é meio redundante É meio, assim Controverso Mas temos essas palavras Para conjugar aqui No nosso guaraní, né? Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo O vídeo de hoje foi bem curtinho Mas para termos mesmo Um material No dia de sábado Hoje é sábado Este vídeo já estou lançando Hoje, 4 de fevereiro Estou muito feliz Por vocês participarem Destas aulas, né? São aulas muito interessantes Para nós aqui no canal E deixem seus comentários O que vocês estão achando Das nossas aulas Se elas estão realmente Contribuindo para o aprendizado De vocês, né? E se isso também Está sendo de um bom proveito Para vocês Eu queria também Aqui deixar A minha gratidão E eu estou com um projeto Muito legal Que vou começar ainda Este mês agora De fevereiro Eu moro aqui em São Paulo E gostaria muito também Do apoio de vocês Depois para assistirem Esses vídeos Que estou planejando em fazer Eu moro aqui em São Paulo Moro próximo Da Avenida Paulista É a avenida mais famosa De São Paulo E lá eu irei A começar a dar aula Na própria avenida Ali assim Reunir como se fosse Uma artista de rua E começar a propagar O Guarani A pegar assim Entrevista com os pessoal Dizendo o que eles acham O que eles acham Dessas aulas que nós fazemos Então por isso Eu preciso muito Do seu apoio Que patrocina este canal Porque irei todos os domingos Todos os finais de semana Para Paulista Para fazer este trabalho Eu acho que vai ser Muito legal Muito interessante E aqui vou jogar Sempre no vídeo Como foi Vou abordar pessoas Na rua Perguntando sobre o Guarani Como se fosse uma entrevista Para implementar mais Aqui no canal Que será um quadro novo Se você acha Que esse quadro é legal Comenta aí E dá uma força para nós Vou deixar o Pix Passando aqui embaixo De novo E a gente se vê No próximo vídeo E aí Obrigado.